Celulite e aumento de peso? Experimente Viva Colagene! Para manter a boa forma física, prefira alimentos leves e naturais. O gengibre é um super alimento que pode ser um aliado no combate às gorduras indesejáveis. É composto por anti-inflamatórios que mantém a pele lisa e sem celulite. Tem uma ação termogénica que acelera o metabolismo e queima gorduras. Viva Melhor recomenda Viva Colagene. Com colagênio e vitamina C, aumenta a firmeza da pele, trata estrias e celulite.